E olha só, a Assembleia Legislativa aprovou ontem a nova lei estadual da piscicultura. Nós vamos conversar novamente com o Paulo Miller para saber o que muda a partir de agora, Paulo. Rogério, mudam os critérios para esses piscicultores aqui em Santa Catarina terem acesso às licenças ambientais. Isso porque a maioria dos açudes onde são criados os peixes de água doce aqui em Santa Catarina ficam dentro de áreas de preservação permanente que são as chamadas APPs. Então, 90% dos piscicultores estavam ilegais aqui em Santa Catarina de acordo com a própria Secretaria de Agricultura e Pesca do Estado. Com essa lei, vai ser permitido que esses piscicultores se legalizem nessa atividade permitindo que os açudes sejam feitos, criados dentro dessas APPs desde que respeitados as leis ambientais, as regras ambientais. Inclusive, eles precisam preservar a mata nativa onde estão esses açudes. Aqui em Santa Catarina, são cerca de 30 mil piscicultores que sobrevivem dessa atividade. Uma atividade essencialmente ligada à mão de obra familiar. Essa lei estadual, na verdade, junta o Código Florestal Brasileiro e o Código Ambiental do Estado de Santa Catarina. Ela adapta essas regras para poder possibilitar essa legalização da atividade aqui em Santa Catarina. De acordo com a própria Secretaria de Pesca aqui de Santa Catarina, essas regras foram construídas em conjunto com a Polícia Militar Ambiental, a Secretaria de Agricultura, de Desenvolvimento Econômico Sustentável e o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Durante oito meses, os deputados estavam avaliando o texto proposto pelo governo e agora foi aprovado. Mas, para valer, a lei aprovada ontem pelos deputados agora precisa ser sancionada pelo governador do Estado, o Eduardo Pinho Moreira. Voltamos ao estúdio do Santa Catarina no Ar.